Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo. O ponto E é o ponto médio de AB e o ponto F é o ponto médio de CD. Qual é a razão entre as áreas do triângulo G e H e a área do paralelogramo ABCD? Então se liga aí, cortando o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, primeiramente eu vou traçar o segmento EF. Traz o segmento EF. Note que EF divide ABCD em dois paralelogramos, pois E e F são pontos médios de AB e CD, respectivamente. Então temos aqui dois paralelogramos congruentes. O paralelogramo ADFE é congruente ao paralelogramo BCFE. Agora, nós devemos notar que o ângulo CEF, CEF, é congruente ao ângulo EGA. Ou seja, cada um vai medir α, que é igual a α. Só para vocês identificarem aqui, pois EF é paralelo a GH, né? Já que EF são os pontos médios do paralelogramo, então o EF é paralelo ao AD. Mas o AD está contido em GH, né? É um segmento contido em GH. Então determina a mesma reta GH. Então, já que eles são paralelos, determinam ângulos iguais quando cortados por uma transversal. A transversal aqui é o CG. CG é uma transversal. Também nós vemos que o ângulo BFE é congruente ao ângulo FHD. É igual a β. Então a gente vê aqui o β e aqui um β. Então, da mesma forma, o ângulo EF é congruente ao ângulo GEA, que é igual a λ. Então vamos chamar esse ângulo aqui de λ. Também a gente vê que o ângulo BEF é congruente ao ângulo D. É congruente ao ângulo A, BAD, que é congruente a C, DH. Então a gente vê esse ângulo que eu chamar de K nesses triângulos. Também podemos notar que AE é igual a CF, né? Já que é o ponto médio de lados de igual medida, né? Pois AB é igual a CD e BE é igual a DF, né? Então nós temos aqui os triângulos. Disso, a gente pode concluir que o triângulo CEF é congruente ao triângulo EGA, pois possuem ângulos congruentes e um lado de igual medida. Ou seja, o lado CF tem a mesma medida que AE. Também a gente vê que os triângulos BEF é congruente ao triângulo FDH, pois seus ângulos são congruentes e BE é igual a FD. A gente vê aqui o FD e aqui o BE, e eles têm os ângulos de igual medida, né? São congruentes. Eu vou chamar a altura de ABCD de H. Então, a área ABCD vai ser igual a H vezes AD, pois esta é a fórmula da área de um paralelogramo. A área EGA é igual a área CEF, como a gente vê aqui acima, por 2, né? Já que eles são triângulos congruentes, né? A gente concluiu ali por 2. Mas a área CEF é igual a metade de H, ou seja, H sobre 2, vezes AD, dividido para 2, né? Ou seja, EH vezes AD sobre 4. Esta é a área CEF, que é igual à área EGA. A área FDH é igual à área BEF, por 3, né? Pelo que a gente viu aqui em 3. Mas a área BEF, pela figura, é H sobre 2, né? Já que o EF dividiu a altura na metade, ó. Esse EF, segmento EF, dividiu a altura do paralelogramo na metade. Então, aqui é H sobre 2 também. Então, é H sobre 2 vezes AD, dividido para 2, né? Pois existe um triângulo. Então, H sobre 2 vezes AD, dividido para 2. É a área desse triângulo, que dá igual a H vezes AD, sobre 4. Então, é a área FDH. Agora, a área AEFD, é igual a H sobre 2, vezes AD. Pois, o EF partiu o paralelogramo ABCD na metade. Ou seja, é H vezes AD, dividido para 2. É a área desse paralelogramo AEFD. Agora, só devemos calcular a área do triângulo EFI. A área do triângulo EFI. Como o I é o ponto central do paralelogramo BCFE, então, o I divide essa altura na metade. Ou seja, a metade da altura desse BCFE é H sobre 4, né? Já que a altura dele é H sobre 2, então, o I, a distância do I até a base, é F, é H sobre 4. Ou seja, a área dele é H sobre 4, a altura desse triângulo, é FI, vezes AD. Pois, a base dele tem o mesmo comprimento de AD, dividido para 2, né? Pois, é a fórmula do triângulo. Então, a área dele vai ser H sobre 8, vezes AD. Então, agora podemos somar essas áreas. Então, a área G e H vai ser igual a área E e G e A, ou seja, H vezes AD, dividido para 4, mais a área FDH, ou seja, H vezes AD, dividido para 4, mais a área AEFD, que é H vezes AD, dividido para 2, mais a área EFI, que é H vezes AD, dividido para 8. Ou seja, quando somamos, nós teremos 2HD, mais 2HD, mais 4H vezes AD, tirando MMC, né? Mais H vezes AD, que dá igual a 2 mais 2, dá 4, mais 4, que dá 8, mais 1, que dá 9. Ou seja, 8 vezes o H vezes o D, é a área desse triângulo G e H. Mas a gente vê que o H vezes o AD, o H é a altura do triângulo ABCD, e o AD é a base, né? Ou seja, o H vezes D é a área ABCD, que implica que a área G e H sobre a área ABCD é igual a 9 sobre 8. Quando eu passei aqui, o ABCD para baixo, ficou essa fração, sobrou só o 9 sobre 8, né? Então, esta é a resposta, 9 sobre 8, que dá igual ao item A. Então, é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima!